Música Você que se liga na Globo! Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado Tem o Júnior e tem o Arnaldo César Coelho Na medida que o jogo for se desenvolvendo Eu faço o primeiro contato com eles Você é nosso convidado! Vem com a gente! São imagens ao vivo na Vila Belmiro E nós estamos aqui com Walter Casagrande Júnior Tudo pronto! Autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando! Está valendo! Lucas Veríssimo Dá um chutão para o ataque Torcedor não gosta Mais uma bola longa Vai dominando Entrega na esquerda Bola em profundidade Só tiro de meta Futebol na Globo Futebol na Globo aqui é emoção Magazine Luiza Ventilador e ar-condicionado é aqui Chega rasgando e tirando dali Mais uma bola longa Mas o passe vai na ponta esquerda Mas o passe vai na ponta esquerda Tentou o cruzamento Chega bem para fazer o corte Trabalhou linda bola Tentou o cruzamento Marinho está marcado um impedimento A gente vai ver agora que o Bandeirinha Acho que estava Não sei o que que deu no Bandeirinha Ilusão de ótica É, foi mal Falhou o assistente Vai tentar encaixar a saída com velocidade Ariel Cabral Recebeu em profundidade Toma cada falta Toma cada falta E toque Bola em profundidade Sai jogador sempre em velocidade Tá jogando do jeito que gosta Despacha joga lá pro ataque Lucas Veríssimo Para Marinho Mais uma bola longa Mais uma bola longa Desarmou Foi limpo Bola em profundidade Tentou o passe Mais à frente E a falta Deu Foi a última Esse é aquele sinal Que o árbitro Deixa claro Que é o limite É o limite Que o jogador pode chegar A partir daí Advertência com o cartão amarelo A pita Fim de papo no primeiro tempo Quem jogou Quem jogou melhor no primeiro tempo Caindo os dois Eu acho que muito parelho Em um dos dois foi destaque Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora Para você Está marcada a falta Bateu direto Dá um chutão Para o ataque Torcedor não gosta Luan Luan Ariel Cabral Bola tocada na esquerda Tenta encaixar um contra-ataque agora Na velocidade Ele bota para correr Na esquerda Cruzamento Tenta o passe longo Buscando Em profundidade Recebeu Botou na Experimentou Gol Do Goiás Aproveitando o remote E a bola vai para o fundo Da rede E aí Júnior É uma mudança que deixa o sistema defensivo mais fortalecido Sem dúvida Tem um poder de marcação muito maior Um a zero Pará Cruzou Tentou o passe Ariel Cabral Jogadores vão Um compromisso tático forte E aí não permitindo espaços Tentou o passe A ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Tentou o passe Mais à frente Tentou fazer uma jogada individual Perdeu Trabalhou Linda bola Boa bola Bate para o gol Gol Do Goiás Do Goiás Do Goiás Do Goiás Eu acho bacana Quando o treinador faz uma alteração Que mexe no estilo da equipe jogar Você está apostando na individualidade do atleta Sem mudar o jeitão do time Pará Marinho Sanches Toca mais à frente Está passando e pedindo Cruzamento Toca de cabeça É um processo de se desmarcar Você é meio que um É quase que um balé né Caio Não pode dar o menor espaço Que o cara cabeceia É se ele roubar o seu tempo Você não busca mais Que toque Tira de lá Ergueu a cabeça Procurou a opção Tentou o passe Mais à frente Aí tenta o passe Mais à frente Sanches Pará O juiz olha para o relógio Levanta os braços E apita E aí E aí E aí Obrigado.